Com as primeiras informações desta quarta-feira, depois do empate com o Sampaio Correia em São Luís no Maranhão, a situação do Cruzeiro ficando da seguinte forma, tinha 19 pontos de vantagem para o quinto colocado, Londrina, e o Londrina acabou com a maldição do quinto colocado não vencer na rodada, venceu e diminuiu até essa diferença em relação ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro segue de forma confortável na liderança isolada e caminhando para confirmar em breve o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então hoje a diferença é de 17 pontos, faltando 33 pontos em disputa, a situação para o Cruzeiro segue muito boa. Agora para Grêmio, para Vasco, o negócio começou a apertar, se o Vasco não vencer o Guarani nesta quarta-feira, joga em casa, vai ficar ali bem colado no quinto colocado. E o Grêmio também, o Grêmio perdeu para o Criciúma, o Criciúma próximo adversário do Cruzeiro, o Grêmio está a três pontos apenas à frente do Londrina, que é o quinto colocado. Londrina chegou aos 41 pontos, então a situação começa a apertar para essas equipes e devemos ter emoções. Nesta briga ali, quarta colocação, terceira colocação, Cruzeiro não, está disparado e tem tudo para chegar naquela pontuação mágica, vencendo o Criciúma, já bate 61 pontos e dificilmente o quinto colocado vai alcançar essa pontuação. Por exemplo, Londrina, que chegou aos 41 pontos, para chegar em 61, teria que fazer 20 pontos em 33, um aproveitamento muito alto, pouco provável que isso aconteça, mas o Cruzeiro tem tudo aí para buscar dois grandes resultados em dois jogos em casa, com o apoio da torcida, para fazer logo mais de 60 pontos e garantir, ainda não matematicamente, mas virtualmente, o acesso para a elite do futebol brasileiro. Jogo contra o Sampaio, técnico Paulo Pessolano não perdeu nenhum jogador por suspensão, tinha jogador pendurado, mas a turma passou aí sem levar cartão amarelo, inclusive o próprio técnico Paulo Pessolano. Achei que o Cruzeiro, ele dominou a partida diante do Sampaio, não é fácil jogar, tanto que o Sampaio tem a segunda melhor campanha como mandante, não é fácil jogar no Castelão, é um gramado mais pesado, o clima também é muito quente, tanto que o jogo à noite teve parada técnica para hidratação, mas mesmo assim o Cruzeiro criou muito, errou, perdeu boas oportunidades e vacilou ali naquela bola parada já no finalzinho do primeiro tempo, quando sofreu o empate, mas antes disso criou para fazer dois, fazer três gols na equipe do Sampaio Correia e de positivo também o Edu, marcando pela segunda vez e chegando à marca de 18 gols na temporada de 2022, o Edu que tinha acabado com o jejum diante do Náutico e agora marcando mais uma vez. O Cruzeiro segue em São Luís, treina na manhã desta quarta-feira, volta para Belo Horizonte e o Cruzeiro vai fechar a preparação aqui em Belo Horizonte com treino amanhã quinta, sexta e sábado, o jogo domingo às quatro horas da tarde no Mineirão. Fique atento, a venda de ingressos muito boa, tanto que o número de sócios está até crescendo, o Cruzeiro já passou a marca dos 64 mil sócios, cada sócio de acordo com a sua prioridade, hoje abre a prioridade para Cruzeiro sempre e a expectativa é de que sobre pouco ingresso para a venda para o público em geral e tenha a oportunidade de comprar no combo, tendo um desconto ali no valor dos dois ingressos para que o torcedor possa comprar no combo para domingo o Criciúma e para quinta-feira o Operário, os dois jogos no Mineirão. Está falado, pessoal? Fala, Nação Celeste! Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão, clica muito aí no like se gostou e não se esqueça de compartilhar muito com a galera. E aqui somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro é o que interessa.